Ai, dói! É que assim, tu não consegue sentir tanto essa areia assim arrebentando da tua pele Mas assim, a gente tá aqui sofrendo, esse vídeo não vai ser de 15 minutos Porque essa é meio que a definição de Vata Quando eu tava estudando o sânscrito, o meu professor, ele falou assim A origem da palavra do Vata é aquilo que faz buraquinho na pele Faz buraquinho na coisa E a ideia desse vento assim, ali dá até pra ver, eu acho Ai, 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 ai Essa areia é fininha, a gente tá aqui em Curuba, né? É uma praia de Ubatuba, que tem um rio lindo Se vocês viram... Se vocês viram a benfeitoria uns dois anos atrás que a gente fez a gente fez nessa praia também, numa parte mais pra lá. Essa praia é uma praia bem bonita nossa, tá lá na areia de tudo até casa. Mas o ponto todo é, o Vata ele tem essa capacidade de ir através do atributo do ai 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 ai, é por isso que dói, do seco e do vento e do atributo do Sucsma, ir comendo assim a pele e arrebentando e fazendo buraco pra ir secando cada vez mais profundo. Chega, tortura. Depois disso você fala de novo, namastê. Vamos tomar um banho de mar.